Galerinha, dá uma olhada em como é que foi as entregas de ontem aqui ó, a bolsa tá lotada galera, só pra vocês terem uma noção ó, dá uma olhadinha aqui ó, lotado, lotado, lotado Ontem a gente, olha, olha, rapaz, rapaz do céu Ontem galerinha, a gente detonou nas entregas, galera, detonou mesmo, o Roger, o David, nossa, arranjaram a entrega que eu não queria mais, galera Ó, vou falar pra vocês, ontem, chutando aí, eu acho que foi umas seis entregas mais ou menos Era pra ter dado mais do que dois mil reais em vendas, porém, o que que aconteceu? Teve duas que não deu certo, tá? A gente levou, não deu certo, uma não gostou, a outra deu mó treta lá, mas beleza, de boa É, isso daí é história pro outro dia Agora, é, galerinha, tá chegando mercadoria, vamos fazer reposição aqui da nossa, como é que é o nome disso mesmo? Estante, né? Vamos fazer reposição da nossa estante aqui ó, tá chegando mercadoria pra gente, Pacheco já tá trazendo pra nós E já tem duas entregas prontas pra hoje, que era pra ontem, mas não deu tempo, galera, não deu tempo literalmente, cara Uma coisa legal, quando você tem algumas estratégias pra você fazer, você consegue muita entrega, cara A gente fez muito teste de entrega em São Paulo e aqui na região Qual que dava mais, o porquê dava mais, o porquê dava menos, qual que era melhor E eu falei isso lá também no nosso Close Friends, expliquei o porquê, qual dos dois era melhor E em quais esquisitos era melhor, os dois deu bom, deu bom Porque teve uma de São Paulo ontem, né, uma de São Paulo ontem, deu R$800, R$900, você entendeu? Então assim, as duas deram muito bom, porém, cada uma delas tem a sua diferença, tá, galerinha? Isso eu explico lá no Close Friends Hoje a gente vai fechar, ainda tem duas entregas já prontas, já agora na parte da manhã pra fazer Deixa eu dar uma empadinha aqui Duas entregas já prontas pra fazer na parte da manhã A gente tá esperando o Pacheco chegar Porque ele tá vindo com a mercadoria Eu acho que daqui... Putz, rapaz, só foi eu falar Olha lá, chegou mesmo Olha, caraca, tô bom, hein, de... De vida, hein, rapaz Tava falando isso aí agora, tô até filmando, senhor Galerinha, chegou a mercadoria aí, ó Ah, já vamos aproveitar pra filmar a mercadoria aí também Olha aí, você pega a panela aí? Pega Aproveitar pra filmar aqui já Rapaz, depois dessa nunca mais Eu falando isso aqui no vídeo e você chega É claro Olha, dando muito e meio de vídeo e você chegou Aí, rapaziada, ó Mercadoriazinha Cadê o DVD? Tá dormindo ainda, gente Dormindo? Você acha? Mais outra Ah, mais uma aqui também, ó É de uma só mesmo? É isso aí O DVD tá dormindo, o DVD só daqui a pouco ainda É por aí mesmo, tinha que usar aí uma amassada Aí, galerinha, aí, ó Mais uma Fardinha aqui Deixa eu abrir esse fardinha aqui pra vocês darem uma olhada Pra ver se eu já consigo abrir Rapaziada, depois dessa nunca mais E no meio do vídeo aí, ó Essa foi bem cagada, meu, hein Vamos lá, nem... Se fosse pra ser combinado, não tinha dado certo Eu vou abrir um aqui pra vocês verem, galerinha Tá chegando a supermercadoria Já tem o cliente pedindo Pronto já pra entregar umas peças aqui De bermuda O cliente pediu aí, galera A abertura pra vocês Aí, ó O fardinho veio cheio, rapaziada E veio bastante modelo diferente, hein, Rarizeira Você fez? Feio O que eu tô vendo aqui veio É, galerinha É isso aí, vamos que vamos Vou terminar de arrumar aqui Daqui a pouco eu volto Com vocês aí E essa Bancadinha lotada, hein, galerinha